Quem tem um MacBook muitas vezes o usa como seu principal e às vezes o único dispositivo para trabalhar ou estudar. Alguns acessórios fazem ser muito mais fácil utilizar ele para ser produtivo. E eu vou te mostrar quatro acessórios para te ajudar a ter mais conforto ao utilizar o seu MacBook e que eu acredito serem essenciais para ser mais produtivo. O primeiro acessório, que nesse caso é essencial para quem pegou a versão de 13 polegadas do MacBook Pro, é o MacBook Air, é claro. Um hub. Eu já apresentei esse aqui no canal e ele é sensacional. Além do hub USB com entradas USB 3.0 do tipo A, tem também uma entrada de distribuição de energia USB-C que permite até 100 watts de potência, o que deve ser suficiente para a maioria dos notebooks. Para você ter ideia, o meu MacBook Pro M2 tem um carregador de apenas 67 watts. Conta também com leitores de cartões de memória microSD e TF, o que é super útil para quem trabalha com design ou edição de vídeo. E para melhorar ainda a experiência, tem um HDMI com suporte a 4K, 60 Hz, e que permite, por exemplo, utilizar a resolução 1440p com frequências mais altas se seu monitor for compatível. Além disso, uma entrada de rede gigabit para a rede com velocidades de até 1000 megas, para você navegar rapidamente na internet. Esse hub tem tudo o que você precisa para trabalhar com mais agilidade e conforto. E utiliza apenas um USB-C para fazer isso tudo. Tem também uma versão dele com duas portas USB-C adicionais. Eu vou linkar os dois na descrição, assim você deixa seu notebook completo como se fosse um PC de mesa. O acabamento agrada, em metal, com cabo revestido de tecido e combina bem com o MacBook. A única observação é que ele costuma esquentar bastante, mas isso é comum em hubs como esse. Vamos para o próximo acessório. Sem dúvidas, quando você está trabalhando com seu notebook em uma mesa, utilizando um hub como o que eu apresentei, você vai usar um monitor externo. E aquele espaço extra na sua mesa ajuda a ter mais produtividade. Por isso, eu apresento esse suporte de metal desenhado para deixar seu notebook em uma posição que ele fica bonito, compacto e, cá para nós, bem estiloso. Eu fiquei absolutamente impressionado com a qualidade desse produto. Ele tem um ajuste de largura para caber qualquer tipo de notebook ou até outros dispositivos. E não se preocupe, internamente ele é emborrachado, evitando assim qualquer risco de causar danos como arranhões ou coisas assim. O metal é de boa qualidade e o suporte é bem robusto e passou bastante segurança a utilizar ele nessa posição e trouxe uma experiência mais harmoniosa. Dessa maneira, a utilização do notebook na mesa traz um maior equilíbrio e melhor aproveitamento do espaço. A cor dele também combina muito com o Space Gray do meu notebook. E o acabamento é sensacional. Sem rebarbas, sem detalhes, simplesmente bem acabado e harmonioso com o MacBook. Um suporte de alta qualidade. Agora que eu já falei de dois acessórios que vão melhorar sua experiência utilizando em sua mesa, vamos para outros dois que vão fazer muita diferença na hora de utilizar ele quando você está andando por aí. Quando eu comprei meu último MacBook em 2016, eu tive o privilégio de poder comprá-lo em uma Apple Store. E lá eu peguei uma daquelas capas feitas para o MacBook. Ia ser difícil achar uma capa boa para um notebook tão fino de 12 polegadas. Uma capa dessa da Ugreen tem qualidade bem próxima com a que eu comprei aquela vez. Só que custando bem menos. Notebooks da Apple não custam barato. E na hora de transportar, é importante ter uma capa para transporte que o proteja de situações que possam comprometer a conservação dele. A capa tem uma estrutura muito boa. Almofadada e com a parte interna aveludada. Essa parte aveludada ajuda a manter o metal do notebook limpo a cada vez que você o insere e retira. E dá uma sensação muito boa a utilizar. Bem melhor que aqueles tecidos sintéticos que parecem que vão arranhar a carcaça do seu notebook. Tem uma alça para carregar também que é de ótima qualidade e que suporta o peso do notebook tranquilamente. Muito importante também é ter um zíper que seja bom e que dure bastante. E parece que esse zíper vai cumprir facilmente esse requisito. Eu estou usando há alguns meses já e até pelo som dele dá para ver que tem bastante qualidade. Eu estou satisfeito. Gostei muito dessa textura que tem na parte externa e da cor dela. Bem discreta, mas com estilo. Sem dúvidas é um produto bem acabado e de qualidade. Agora vamos para o quarto acessório. Muitas pessoas que compram um MacBook frequentemente optam pelo armazenamento de 256 GB ou 512 GB, o que em alguns casos é o suficiente. Só que, dependendo do tipo de trabalho que você faz, isso pode ser bem pouco. No meu caso, eu uso essa case externa de armazenamento SATA da Ugreen, onde eu posso inserir um HD ou SSD de até 6 TB. Aqui eu tenho esse da P&I de 2 TB, o que é bastante espaço. A case permite até 520 MB por segundo na USB, 3.1 de segunda geração. Velocidade que é bem próxima do máximo de muitos desses SSDs no formato 2.5 polegadas. Além de mais espaço para os seus arquivos, você tem a possibilidade de colocar todo o seu trabalho em um armazenamento externo, te permitindo usar em diferentes computadores, tendo tudo sempre em um lugar só e de maneira segura e offline. Dependendo do tipo de trabalho que você executa, isso é importante. Afinal de contas, planos de armazenamento na nuvem podem custar bastante caro, dependendo da capacidade necessária. Fora o tempo perdido copiando algo de um lugar para o outro. Para inserir o SSD ou HD aí dentro, é super fácil. Basta deslizar para remover a capa, deslizar o HD ou SSD até encaixar na entrada SATA e pronto. Sem usar ferramentas, sem muito trabalho. Você pode até trocar o SSD que está aí dentro facilmente se isso for necessário. Eu gostei muito de trabalhar dessa maneira e tenho utilizado para facilitar meu dia a dia quando eu preciso de levar um arquivo de um lugar para o outro sem precisar de usar a internet ou a rede local. Fora que dessa maneira eu preservo a saúde do SSD interno do meu MacBook e garanto que ele vai durar ainda mais que o padrão. Isso é importante porque esses SSDs internos são soldados na placa-mãe e são bem difíceis de substituir. Se eu puder não precisar de substituir, melhor. Sem dúvidas, vai ser bem melhor. Então vamos lá, gente. Primeiro eu gostaria de dizer que esse é um vídeo que fiz sobre o Green sem ter sido patrocinado ou qualquer coisa assim. Eu compro esses produtos há muito tempo e tenho tido excelentes experiências com essa marca. Já comprei vários produtos, desde cabo USB até acessórios mais complexos, como os que eu mostrei. São produtos com ótimo custo-benefício, com boa qualidade, mas sem pagar um preço premium por isso. Por isso eu incluí na descrição e no comentário fixado links para esses produtos que você pode comprar da loja oficial da O Green e utilizar esses acessórios. Eu sou o Daniel, esse é o Dimelo TV e eu agradeço você por ter visto o vídeo até o fim. Valeu e até mais.